Eu tô esperando o dia... Parece que é só do dia 20 de dezembro a 15 de janeiro que não tem, né? O resto, velho, papo parenteiro tem acesso todo dia. Agora eu não posso pedir mais, porque eu pedi o passado, velho. Deixa eu ver, velho. Claro, eu sei o que é, velho. É só isso, é só isso. Você dupliu seu recorde, guys. Ah, o nosso, querido. Obrigado. O seu recorde, o nosso recorde. A gente consegue porque é nóis, né? Não é um. Puts. Vambora, vambora. Faltam quatro ainda, né? Beleza, Fênix. Nossa, não pegou, pegou no pé. Pegou no pé. Ai. Quatorze segundos, calma. Pra respirar, pra respirar. Tira a arma deles. Acabou! Calma, eles iam comemorar na hora certa, porra! Porra! Acabou, calma. Tem imagem aí, velho. Tem imagem aí, velho. Porra! E, porra! Aí, deixa eu pegar aqui, ó. Tá bom. Vamos entrar no pé, velho. Vamos com você, velho. Tá com você, garotinho. Tá com você, garotinho. Não, blata! Cara, tá com você, garotinho. Tira,ようizinho. Aqui, coisa Everyone Skull!